Oi meus amores, bom dia, começando mais este vídeo aqui no canal, gente, eu, já vai manhã, eu decidi gravar esses vídeos pro canal, porque assim, tem muita, muita gente mesmo que não acompanha no Instagram, e outras pessoas às vezes não conseguem ver os stories do dia, ou seja, por conta de correria de trabalho, por conta de correria de alguma coisa, acabam não conseguindo acompanhar os stories lá, e aí fica um pouco perdido das coisas que estão acontecendo, pega as histórias por partes, né, então não vê muito o que acontece, então esses vídeos aqui no canal, eles ficam completos, ou seja, de tudo que tá acontecendo, eu normalmente não tava gravando vídeos do que tá acontecendo, assim, de normalmente quando as meninas estavam adoecendo, semanas atrás elas adoeceram, assim, tavam bem mal, todo mundo aqui tava bem mal, só que não era nada, gente, eu não tava doente, tá, era mal assim, psicologicamente cansados, por conta que elas não estavam bem, como eu falei nos vídeos anteriores, Luísa com infecção, Helena com reação muito forte de dentinhos, semanas muito difíceis, Helena acabou de acordar, gente, eu vou lá pegar ela, e aí, essa madrugada não foi fácil, gente, Luísa com quase 40 graus de febre, pense numa madrugada difícil, ela tá aqui, coloquei um filme pra ela assistir aqui hoje, Oi, mãe, 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 mãe A madrugada inteira Mais que eu, né? Mais que eu, com a Luísa Por isso que eu tô aqui na ativa Eu não sei onde eu coloco o celular Pra conversar com vocês Porque eu vou trocar agora a Helena Olha, muito interessante Bola Então Como eu ia falando, né? A gente passou a madrugada de perrengue Com a Luísa de quase 40 graus de febre Chegou a 39,9 graus Claro, porque vocês não correram pra emergência Porque vocês não foram Gente, porque eu sei Que é mais estresse por aqui, tá? No sentido de Todo esse trabalho da gente ter que ir Da gente passar por toda aquela Questão de espera Daquela questão Então o que foi que a gente fez? A gente imaginou que estava indo pro hospital E tinha que esperar, né? Porque se a gente fosse, a gente tinha que esperar Então a gente ficou um tempo Que a gente achou necessário, né? Aqui em casa Esperando ver se a febre dava uma baixada Nesse tempo eu fiquei fazendo Bastante compressa Com paninho sobre o corpo dela Um paninho Um paninho úmido, tá, gente? Pronto Você já tá com a tiarinha A mamãe já botou Vai botar lá Na nenena Um de dois paninhos Duas fraldas Coloquei água, né? Assim Pra ficar úmido E fiquei fazendo essa compressazinha Com pano friozinho, tá, gente? Não é gelado Não é nada É só na água corrente mesmo E aí a gente fica colocando assim Pra absorver a febre Eu sempre coloco nas partes que tá mais quente Ou seja, nas articulações Embaixinho das axilas Aqui Eu coloco às vezes na mãozinha Vou colocando no pescocinho Assim, aqui Porque ajuda a absorver E na testa, né? Também Eu boto uma na testa E o outro eu vou meio que passando Eu vou meio que passando pelo corpo A Helena já tá destruindo aqui A cozinha Porque ela é dessas E eu sei, gente Que depois de esperar Esperar Eu dei Intercalei Novalgina e Ibuprofeno A febre dela cedeu Ficou Eu rezei Gente, eu vim aqui na sala Pedir intercessão de Nossa Senhora Pedir intercessão de Madrinha Santa Teresinha E assim Parece um milagre de Deus mesmo, né? Porque justamente No momento que eu pedi intercessão Eu falei lá no Instagram também Sobre Que ela tava com febre Porque o pessoal reza Sabe, gente? Isso é muito bom Muito bom A oração Então Quando eu postei lá no Instagram E fui rezar também A febre da Luísa Baixou Muito rápido, gente Não tava acontecendo Já tava por quase duas horas Que eu tava tentando baixar a febre dela E não baixava E aí Foi isso que aconteceu Nessa madrugada, né? Eu nem dormi direito De já O meu coitado Eu dormi agora já Já agora de manhã São as cinco e meia Pra seis horas da manhã Eu não sei nem como é que ele vai conseguir Trabalhar hoje Ainda vai dar sete horas, tá, gente? Não sei nem como é que ele vai conseguir Trabalhar hoje, gente Porque Helena tirando minha panela de pressão Tirando as panelas Ela pegou uma bolacha que tava ali em cima Luísa tá ali, ó Na sala Eu botei um filmezinho pra ela assistir Eu sempre vejo, tá, gente? Lara, mas os filhinhos não veem televisão Não sei o quê Tá? Na verdade, Luísa vê Só que são coisas muito esporádicas Ou seja São momentos, tá? Momentos bem esporádicos E são coisas que eu escolho pra ela assistir Ela não fica lá É... Vendo coisas no YouTube Vendo coisas, assim Qualquer desenho, né? Eu sempre vejo um desenho, assim, legal Por exemplo Ela gosta de assistir muito os desenhos de Natal Da Angelina Ela amou Os desenhos da Angelina e a Estrela de Belém São lindos os filmes Eu gosto muito de colocar filme Ela gosta também Mas agora ela tá assistindo aquela Casa Mágica da Gabi Eu assisti esse... É um desenho mesmo Não sei dizer Uma série... Serezinha Eu botei E eu gostei muito, sabe? Assim, do perfil do desenhozinho Mas que é ela só brincando Com a casinha dela Os brinquedinhos Aí quando é essas épocas Que estamos doentes Que as meninas estão doentes Que tá esse perrengue Tá bem As meninas... Aff, gente A gente não tá bem Tipo Hoje de madrugada Eu olhei assim Eu e Djalma A gente se olhou assim Não nos reconhecemos No sentido de Meu Deus O que é que a gente faz? Socorro Socorro, sabe? A quem a gente vai pedir socorro? Porque é muito, muito cansativo, gente A criança é doente Vou começar aqui A fazer o café da manhã Pras meninas Pra mim também Eu tô com fome Esses... Esses dias diferentes Aqui em casa É tudo Bem prático Tá, gente? O que eu consegui de praticidade Quando começa tudo ficar bem Eu volto a me restabelecer Ou seja Eu não fico colocando televisão Né, gente? São momentos esporádicos Como eu falei pra vocês São momentos que Eu tô, assim, pedindo socorro Entendeu? É... Aí, por exemplo Vamos supor que daqui pra mais tarde Dá uma acalmada Então aí eu já Tio o foco da TV É... Tento melhorar a alimentação Agora de manhã mesmo Eu vou comer pão com café, gente Vai ser dessa minha refeição Eu não tô Vocês vão estar de comer omelete Só de imaginar Me dar aquela ansiazinha Assim Ai, ai Ai, eu dizia bem assim Que besteira Das grávidas Que frescura Eu dizia E tô apagando a língua Que nem os outros E eu tô contando tudo isso A vocês Assim Relatando Não é, gente Como uma forma de Reclamar De passar alguma coisa ruim Inclusive eu não gosto De gravar essas fases Justamente pra não ter Aquele peso Aquela coisa de Nossa Que tá acontecendo tudo isso Que tá sendo tudo isso Mas uma mãe Ela relatou pra mim Dizendo assim Lara Compartilha Relata Fala Mostra mesmo Porque assim Isso nos dá força Nos dá ânimo Porque a gente vê Que não é só com a gente Né Inclusive Por isso que eu falei Gente Que a Luísa tava ali Eu coloquei TV pra ela Eu falei que Estávamos cansados Eu falei que A madrugada foi perrengue Eu falei que Eu e Djalma Olhamos um pro outro E ficamos um pouco Perdidos E meu Deus E pra quem é Agora que a gente faz Porque acontece Isso aqui Gente Tá Ninguém é perfeito Ninguém é maravilhoso E incrível É tipo Às vezes a gente consegue Dar conta Às vezes a gente consegue Deixar que fique tudo bem Mas às vezes não Às vezes não dá Às vezes não acontece E às vezes É A gente recorre sim A coisas que precisamos Naquele momento Né Só que como eu falei A gente não pode paralisar Em uma coisa só Né A gente não pode ficar É Colocar como centro Da nossa vida Aquilo que não convém Aquilo que não vai dar certo Depois Aquilo que vai prejudicar Depois Tá entendendo Eu tô falando Em todos os quesitos Ou seja Eu ficar focando Só no que é ruim Eu ficar É Colocando Essa rotina De TV mesmo Pra Luísa Deixar todos os dias Toda hora O dia todo O tempo todo Né Então assim Eu tento me centralizar Tá entendendo Gente Eu tento me Me Encontrar novamente Porque senão As coisas Desandam Né Não Não vai Ficando tudo bem A Helena Tá 100% Então Isso tá me deixando Muito animada Tipo assim Animada pra Continuar com a vida Né Meu jeito Continuar com a vida Que eu falo É assim Não ficar tão mal Né E ela tá ali Reinando Troquei a frada dela Eu não dou banho Nela nesse primeiro momento Fico focada aqui Em fazer o café Delas Eu já cortei aqui Um queijinho E parei de novo Pra falar com vocês Esse vídeo vai ser Falatório Pra todo lado Mas é bom Que vocês entendem As coisas Nunca mais Eu gravei vídeo Falando bem muito Pois esse vídeo Vai ser E eu vou Agora a gente Botar aqui Tá A Helena já comeu Deixou umas uvinhas Olha ela aqui Oi Minha gente Agora pense na resinha Que aconteceu agora Ela tava tomando água No sofá Aí derramou Águinha aqui Ó No sofá Pois ela correu Lá na cozinha Que eu disse A ela que não pode derramar Eu já briguei com ela Umas vezes Que ela derramou água Aí ela Foi pegar o pano Ó Pra secar Já é o segundo pano Que ela tá trazendo pra cá Aí ela veio Só dando nada Esfregando aqui Eu sem entender O que era Quando eu vim olhar Foi porque ela derramou água Ó Não pode não Dá Não pode Não Mãinha Helena Olha pra mãinha Me dê Que é de mamãe Vem cá Ó Tem que dar a mamãe Tem que dar a mamãe Me dá Não pode Não pode Tá E é perigoso Eita Saiu Tem que deixar aqui em cima Que ela Ela vai Vocês já acreditam Que eu ainda não consegui Tomar café Já é oito horas Não consegui Tomar café Helena pedindo uma coisa Luísa Renhando em Ovo Helena Renhando uma coisa Luísa pedindo outra Quando eu finalmente Quando eu finalmente Organizei tudo Pra tomar café Fiz meu pão Com ovo Vou comer até ovo Viu Botei Fiz um ovo mexido Com bem muita manteiguinha Assim Pra tirar mais Aquele cheiro Pra tirar mais aquele cheiro do ovo Aí a Helena faz Cocô Helena faz cocô Minha gente Aí eu vou trocar logo Dela fazer esse cocô Porque normalmente Ela não faz cocô Duas vezes De manhã Hoje foi o dia Eu vou trocar logo Antes que ela Espalhe o cocô Aqui pro lado Pra todo lado Gente Troquei o cocô Agora chegou a minha hora Chegou a minha vez Assim espero Botei uns brinquedos ali Pra Helena brincar E vamos lá Tomar café Só um cafezinho Com pãozinho E ovo Minha gente Mesmo Eu disse a vocês Que Tava sendo Assim Né E vai ser assim Hoje Nada elaborado Luísa já tá cuidando Da nenenzinha dela Né mãe Ela tá bem Helena tá ali Ó Rainha Fia Laine Oi Eita Oi Prezinha Cadê o meu Cadê o meu Vamos ver Eita mãe Já deu um abraço Em titia Tia Tia Ninha Que lindo Que lindo Luísa O seu é esse Helena Que lindo Leva pra todo canto Pequenininha É de Luísa Olha Luísa Que bonitinha Deixa eu ver Acho que fica Ela é mole Ela fica sentada Ai Mas ela é tão linda Ó titia O seu Ai Que bonitinho Mamãe Cheira Cheira Vai tu ver Como é cheiroso Eita Que lindo Eita Vai dar um abraço Em titia Dê um abraço Em titia Em titia Eita Titia Luísa Acabei de fazer Uma comprinha Aqui na farmácia Aqui da minha cidade Gente E essa farmácia Aqui na minha cidade Eu sempre compro lá Semanal Que é a Droga Lima Sempre tem promoções Legais lá Preços legais Vocês acreditam Que esse pacote De fralda Aqui Mami Poco É 49 reais Porque assim Na internet Eu não encontro Mami Poco Gente Em oferta Em promoção Não encontro Um máximo De promoção Que tem da Mami Poco Na internet É um pacote Com 28 fraldas Que custa 59 reais Eu vi Eu olhei hoje mesmo No dia Quando eu gravava Nesse vídeo Eu olhei Pra ver se realmente Estava mais cara E realmente está Entendeu E lá na Droga Lima Sempre os preços São muito bons Das fraldas Até Pampers Até Outras fraldas Como a Kramer Também Eu comecei a testar A fralda da Kramer Shortinho Eu achei ela Muito boa Eu estava até Dizendo lá no Instagram Que essa aqui Ó gente Eu falei pra vocês Em uns vídeos Anteriores Aí Que eu queria Testar umas fraldas Sabe Porque assim Às vezes A Mami Poco Fica mais cara Mesmo Só que aí O comparativo De preço Dessa Da Kramer Pra Mami Poco Aqui onde eu moro É muito É muito pouco Gente Tipo O pacote Com 34 fraldas Custa 44 reais Da Kramer Dessa aqui Que se chama Kramer Shortinho É roxinho O pacote dela Tá E essa aqui O pacote Com 32 fraldas É 49 Então assim É 4 É quanto 44 É 5 reais Né gente De diferença Mas se você for Comprar vários pacotes Claro que vai sair Por exemplo 20 reais Né gente De diferença 20 25 reais De diferença De uma da outra Mas o que que acontece De qualquer forma Eu ia precisar Comprar Mami Poco Tá entendendo Porque essa aqui Eu usei ela Uns dias À noite E ela não segurou Muito bem O xixi Tá Ela transpassou Ela passou um pouco O xixi Não sei gente A roupinha ficou molhada Na parte da frente De cima Eu não sei se ela Passou aqui Por esses ladinhos Aqui Eu não sei por onde Passou esse xixi Ou ela não conseguiu Absorver Entendeu E depois o xixi Ficou Passando pra roupa A roupinha molhada A umidade do xixi Eu sei que Essa Mami Poco Aqui O tamanho G Eu voltei a usar E ela tá Absorvendo Tá sendo maravilhosa Não passa De jeito nenhum A não ser que seja Uma diarreia Uma coisa muito grande Que acaba Sei lá gente É a fralda Ficando muito lotada Na hora Por exemplo A Helena Tava tendo uns episódios De diarreia E aí de manhã A fralda Às vezes Acabava passando Um pouquinho Daquele liquido Do cocô Porque era muito xixi Durante a madrugada E ainda De manhã Ela fazia Uma diarreia Nos dias Que ela tava Com esses episódios Aí eu sei Gente Que eu testei Essa Gostei Eu vou comprar A dela Ela mais Pra usar Assim Durante o dia Quando eu ver Ela em oferta Porque o pacote Dela tava De 37 reais Com 34 fraldas Então compensou Muito comprar Esse pacote Aqui Né? Mas agora Ele tá De 44 reais Então eu prefiro Comprar Mami Poco Mesmo Tá? Aí esse lencinho Medicina Eu comprei Se eu não me engano Ele é 8,99 9 reais Gente Eu acho Eu olhei na internet Uns E aí eu Comprei Eu vou comprar Lencinho E pomada Bepantol Na internet Aí comprei Aqui na nova Algina Que acabou O ibuprofeno Que acabou E o tilenol Que acabou Gente Pra vocês verem Que meu Deus Tá sendo uma luta Aqui De medicamentos Pra gente conseguir Dar conta Esse aqui É uma pomada De assadura Eita gente Parece que a pomada É errada Será que a pomada É errada? Oxe Eu vou perguntar Eu acho que a pomada É errada Porque a que eu tenho Aqui é branquinha Eu vou até olhar Agora Será que eu comprei É errada É errada A pomada Porque aqui Tá só o nome Troque Ó Ó Aqui tá só o nome Troque Tá vendo E aqui É troque N Mas Tá a mesma coisa O nome Tá a mesma coisa Gente A mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa Né? Não sei Eu vou até abrir Aqui pra ver se é a mesma coisa Eu tava vendo Eu tava vendo uns vídeos meus Aqui E vendo O quanto Minha barriga Cresceu Olha isso Ó O quanto Ela tá esticadona Gente Olha o tamanho Dessa barriga Eu tô parecendo Que tô de seis meses Tô só com quatro meses Minha gente Olha isso Tá enorme Enorme E eu tô com as costas Muito largas Olha isso Minhas costas Esses dias Eu tenho me alimentado Um pouco mal Tô comendo o que dá mesmo Pra comer Não tô fazendo aquela coisa Certinha Regradinha Então ao mesmo tempo Que eu tô comendo ruim Eu tô comendo pouco E aí eu também Perdi um pouquinho Perdi assim Eu tô sentindo que isso aqui Meu tá menos É inchado Menos É Como é que eu posso dizer Gorduroso Sabe Aqui Então parece que Deu uma cinturadazinha Esses dias aqui Ó Tá vendo É porque esse vestido Ele fica bem soltão Largão Aí não dá pra perceber Mas Minha barriga Tá enorme Enorme E aí eu vou almoçar Agora Eu tô com muita fome Eu tava só aqui no quarto Editando um vídeo Pra vocês Fazendo Pra mim conseguir Postar o vídeo De ontem E aí eu vou Mostrando a vocês Um pouquinho De hoje aqui As meninas Já estão ali Na cozinha Pra almoçar E eu vou almoçar Também Gente Acabei de verificar A garganta da Luísa E está Inflamada Ó Como tá A gargantinha dela Eu mandei Pra doutora Carol Ó Ó Gente Tá bem Inflamadinha Ela não tava Reclamando De xixi Não foi morto Vamos ver Eu fiz o sumário Da urina dela E a cultura Mandei já Aí essa semana Vai sair Vamos ver Meus amores Me transportei Aqui Pra mim Colocar os cílios Oi Olha só Olha gente Essa é a Lara Essa é a Lara Eu amo os cílios A minha autoestima Muda demais 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 Aí eu tô indo ali Agora Vai Bocão Não Não quero não Lavei a boca Grandona Ah não Pai De novo Tá bom Tem que engolir Mãe Engola E Me dê um maninho Pra tirar esse remédio Meus amores Então Gente O que foi que aconteceu Hoje Depois Aí na parte da tarde Eu fui colocar meus cílios E aí demora bastante Gente Pra colocar os cílios Ai eu amo gente A sensação Já é outra Sabe De você se sentir Com autoestima legal E aí Nisso Antes de eu ir Eu percebi Que a Luiz Estava com A gargantinha Inflamada Primeiro eu percebi Porque eu coloquei Um remédio No nariz dela Que é um remédio Que a doutora Passou Justamente pra essa parte De rinite alérgica Essas coisas assim E aí Eu coloquei No narizinho dela E ela reclamou De arder a garganta Porque É aqueles remédios Que você coloca Tipo salsepe E aí Desce Né gente O líquido Pela garganta E ela reclamou Ela ficou Ai tá ardendo Minha garganta Eu digo Por que tá ardendo Aí quando eu fui olhar Gente A gargantinha Cheia de bolinhas Brancas Cheia Toda inflamadinha Foi quando Eu entrei em contato Com a pediatra E ela Lara Pelo menos Tem um ponto positivo Aí A gente já sabe O que é Né O ponto negativo É porque Tem essa inflamação Então A gente já está Medicando Eu estou Continuando Dando ibuprofeno A ela A médica Diz que Vai continuar Com ibuprofeno Porque A Luísa Já foi Muito medicada Gente Ela já tomou Muito antibiótico Muitos remédios E aí Ela disse Que só vai Realmente Entrar com antibiótico Agora Caso Essa inflamação Não passe E evolua Né Então A gente vai tentar Manter Esses cuidados Com ibuprofeno Pra dor Pra incômodos E estou usando Esse bromelim Que é um sprayzinho Que bota na garganta Tá A Luísa Já Já fiz A administração Do ibuprofeno E do bromelim Vamos ver Como é que se sai Ela Reclamou um pouco Da garganta Mas agora Não está reclamando Tanto mais Estava conversando Com minha mãe Hoje também E minha mãe Me falou Que quando eu era Pequenininha Eu era muito Doentinha Ou seja Eu tinha fases Bem doentinhas Mesmo Assim Sabe De tomar antibiótico Fazer vários tratamentos Minha mãe disse Que até novinha Mesmo Eu fazia vários Tratamentozinhos Assim De várias coisas Então pode ser Que seja genético Gente Essas reações Essas coisinhas Assim Enfim E eu conversando Com algumas mães Também Muitas mães Dizendo Lara Isso aí É assim mesmo Nessa primeira infância Depois vai passando Depois vai criando resistência O corpo Vai mudando E aí Isso me deixa Um pouco mais tranquila Sabe Gente Porque você vê Nossos filhos doentes Assim Chega a dar aquela Angústia Mas é isso Um pouquinho Do vídeo de hoje Um pouquinho Aqui Dos nossos Momentos Nossa rotina Helena está bem Graças a Deus Não apresentou Mais nada E meus amores Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau